O que eu faço que me define? Posso fazer isso o dia todo? O mal se apreende a minha presença? A verdade é que eu sou o homem de pé. Todos nós temos segredo. O número do mundo significa esperança. Salve, salve, galera do Cedroga. Aqui é bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Não é exatamente um barateiro, porque nós estamos no estúdio da casa do Regis, né? Na verdade, ele ainda não está gravando no quarto da coleção, né? É perigoso, né? É perigoso, a gente está com medo aí, cara. Vai que bate alguma coisa, tem que gastar ali 100 mil reais em cada um, né? Se eu quebro algum option figure do Regis, eu não preciso nem ir embora. Eu começo a escravidão agora. Já começa a lavar as bolsas, ali para banheiro, já começa a fazer serviço, sabe? O Regis falou que vai colocar uns posters aí, vai fazer uma aprimorana aí. A gente vai aprimorando aqui. A gente fez uma gambiarra que saiu um vídeo de comemoração do aniversário, infelizmente você estava viajando pelas ilhas gregas, né? Isso. Estou indo no cruzeiro lá e tal. Estava bom? Nossa senhora. Eu vi que você pegou uma cor também, cara. Pois é, rapaz. O sol lá estava quente demais. Diz que rola muito a Plesse também lá, né? Naquela região. Muito, eu quis estar Plesse lá. Ah, então está bacana. Está com marquinha de biquinho? Não, eu quis estar Plesse aí embaixo. Está com marquinha de biquinho. Está com marquinha de biquinho, né? Fiozinho cheiroso. Bixi. Infelizmente o nosso colega Everton não pôde comparecer. Ele está com um evento de moda em Milão. Então ele teve que viajar. Vai começar a coleção em verão, né? A coleção em verão, novas estações e tal. Então ele deu um pulinho para lá. Galera, como vocês devem ter visto pelo título, quais são os roteiristas que fazem aquele belo feijão com arroz, aquele que realmente escreve um run longo, uma série bacana, que você, ainda que não seja algo genial ou espetacular, é aquele tipo de leitura que você fala, valeu o dinheiro investido, estou satisfeito, ficou bacana, eu gostaria de reler essa fase. Então aqui cada um de nós separou dois roteiristas para mencionar para vocês e obviamente citando as histórias que eles escreveram. Então assim, não é nada voltado para aqueles materiais épicos, não é? Vamos falar aqui de Alan Moore, de Neil Gaiman, de Frank Miller. Esses caras o que escreve é falha, né? É, mas geralmente eles são de tiros curtos, né? Eles não escrevem runs de, sei lá, 30, 50, 60 edições. Eles não ficam cinco anos em um título, tá ligado? É, exatamente. Então são caras, né, daquele, de um tiro mais curto de publicações que são bem de arrebatadoras, mas, né, mais, como é que eu posso dizer, específico, assim, pontual. Então aqui a gente vai começar, vai começar meio chorando, eu vou puxar o primeiro aqui. E eu gostaria de falar do cara que é o chamado Peter David, o Pad, né? Ou, não sei, o Page, não sei como seria a pronúncia, não é? Padinho. No Brasil, Padinho. É, vamos ver, porque a gente gosta de portuguesar. O Padinho, o Mário Morales, o Cleitos. O Cleitos, que é o Kratos. É, o Kratos. É, então, aí, galera, eu gostaria de mencionar esse cara, eu gostaria de mencionar o Peter David, porque eu acho que talvez ele seja um dos mestres do feijão com arroz, cara. Ele tem passagens por diversos títulos e o cara consegue deixar a marca dele. Você pega, quando ele escreveu Homem-Aranha, eu considero uma das melhores histórias do Homem-Aranha a morte de Jim DeWolf. Eu acho, se não for a melhor, tá no top 3 do personagem. É o cara fora. Pra mim, cara, eu sou muito fã do Homem-Aranha, muito, eu gosto muito, entende? Ali, também, top 3 de personagens marcas, se não for o primeiro. E pra mim, a melhor história do Homem-Aranha, cara, a morte de Jim DeWolf. Eu também. De todas as que eu li, foi a única que teve um impacto em mim, tá ligado? Tipo assim, eu falei, caralho, caralho. Que história, né, cara? Que história. Que eles deixam o Peter Parker numa saia justa ali, cara. Que eles não sabem se ele bate, se ele chora, se ele vai pra casa, se ele deixa de ser herói, né? Sabe, eu acho que é a mesma sensação que eu senti quando eu li A Queda de Mordor, tá ligado? Que você fica na bad junto com o personagem, é a mesma sensação. É a mesma sensação quando você pensa que vai peidar e caga. Exato. O Peter Parker, ele consegue colocar boas tramas com coisas do nosso dia-a-dia e com pitadas de humor, de sarcasmo. Principalmente quando ele conta com bons desenhistas, que foi o caso do Gary Frank, quando ele escreveu o Imperial Hook, não tem como não mencionar. Foi um dos runs mais longos na Marvel, ele escreveu o personagem por mais de 10 anos. Claro que depois ele saiu, voltou, enfim. Mas tem um run dele, que muita gente já gosta, que é a fase do Hulk cinza, quando ele retoma, ele cria a fase do Sr. Tiratema e tal. Mas quando ele retorna com o Hulk selvagem, mescla as personalidades e coloca o Professor Hulk, aí vem um run, que é junto com o Panteão, que tem o formatinho da Editora Abril, que vai até A Queda do Panteão, que é sensacional essa fase. É muito legal. Ele tem aquela história da AIDS, do sobrinho do Sam Wilson, do Falcão, que ele foi um sidekick durante um curto período de tempo do incrível Hulk, o sobrinho do Falcão. Então o Falcão tem um certo respeito pelo Hulk. E ele estava com o AIDS, saiu um especial aqui pela Panini, do Marvel 40 anos, tem essa história. E ela é muito bonita, porque ele fala para o Hulk, me cure. Se você me der o seu sangue, fizer uma transfusão, eu vou me curar. Só que daí o Hulk fica naquele dilema. Beleza, eu posso curar ele, mas eu também posso matar, ou posso transformar ele num monstro, que é o que eventualmente ele sempre se considerou. Então o Peter David, ele tinha ótimas sacadas. Tem a fase dele no Aquaman, que é o design do personagem dos filmes. Depois ele perde a mão, fica com aquela mão de gancho, que seria fudido se enrolasse no cinema, né? Eu acho que vai rolar, cara. E ficaria foda, né? Imagina? Nossa senhora. Ah, cara, o impacto no telespectador, assim, cara. Putz, seria foda. Tem o run dele também na Supergirl, que particularmente eu li uma ou outra história, então eu não posso falar muito sobre a história. Torre Negra, que vai dar uma adaptação do livro do Stephen King. O X-Factor dele. Mas tá legal a Torre Negra. O X-Factor dele, é sensacional, cara. É, muito, mas muito. E ele pega um personagem. E ele faz dois runs dentro do X-Factor, ele reformula a equipe duas vezes, cara. Isso, tem a primeira passagem dele, que tem até Morre o Madrox, isso, que morre o Madrox, é um filme muito bacana, mas o meu preferido é o que vem posteriormente. Que daí ele pega o Madrox, que é um personagem até então merda, tipo, inutilizado, inutilizado, cara. E ele cria um grupo junto com o Fortão, que é o Guido e tal. Ele cria agência, né? É, com um monte de personagem que você não tá nem aí. E histórias que são muito legais. Eu nunca tinha visto antes, cara. Eu achei bem bacana, porque o Madrox foi... Eu conheci o personagem ali, no run do Peter Lee. Eu achei bem bacana essa cara do que o Peter Lee fez pra ele. Por exemplo, que ele tem clones renegados. Clones desses que fugiram dele. Com personalidades diferentes. E quando um clone desse renegado dele morre, ele sente que morreu e ele fica numa bad inacreditável, velho. É muito bacana. Tem os caras que são desgarrados e tal, que ele quer recuperar. Ah, eu acho bacana, ainda complementando um pouco sobre o Peter Lee, que ele tem alguma tara pelas aranhas, tá ligado? Porque ele faz ótimos runs dentro dos títulos da família aranha. Uma coisa que você não citou, que pra mim também é uma das melhores histórias escritas por ele, que é o Aranha 2099, cara. Que é... Putz, porra, eu tenho lembrado aí. É sensacional, velho. O Aranha 2099. Muito legal. É, é de tirar o chapéu, cara. Porque eu não dava R$1,00 pra nenhum em 2099. E o dele vai. Da linha. Do mesmo jeito que eu não dou nenhum R$1,00 pra linha North, tá ligado? Sim. E o Homem-Aranha 2099 é espetacular, tá ligado? É fora da casinha. Você... É legal mesmo. Demora tudo. Então, o Peter Lee, claro que nem tudo que ele fez foi bom. Por exemplo, a segunda passagem dele pelo Andrew Roach, na minha opinião, já não é grande coisa. Mesmo que depois da queda do Pantheon, ele não consegue manter bons níveis de história. Mas, sem dúvida nenhuma, ele tem lance em diversos títulos que são de muita qualidade. Atualmente, no mais atual dos últimos anos aqui, eu sei que ele escreveu novamente o Aranha 2099, na nova fase dele, quando o título dele retornou agora, no Marvel Now. Sim. E o que eu vi, posso estar errado, por favor, corrija nos comentários. Ele tá escrevendo o Aranha Escarlate agora. Ah, é? Não tava sabendo. Eu acho que o Aranha 2099, eu tô acompanhando. Ah, bacana. E tá, não feijãozinho com arroz, mas, putz, como o Homem-Aranha tá bem estragado no universo do Homem-Aranha. Qualquer coisa, qualquer coisa. Não, tá bem estragado no universo do Homem-Aranha. Sempre gostei do visual do Homem-Aranha Escarlate. Agora, e você, Regis? Quem que você mencionaria aí, cara? Bom, eu vou mencionar aqui um cara que, assim, que nem você falou, de tiros curtos, né? Pode-se dizer que as histórias dele são de tiros curtos, mas como ele já tá há tanto tempo escrevendo sobre esses personagens e nessa linha de... Nessa linha que ele criou, né, cara? Então, já virou meio que uma mega saga. Sim. Um pequeno tiros curtos ao longo do tempo, que é o Dean Starling, né? Cara, ele começou lá atrás escrevendo do Thanos, escrevendo a saga do Infinito, tá? Hoje tá lançando aí a nova trilogia do Infinito. E, cara, eu gosto muito das sagas cósmicas do Dean Starling, cara. Sempre que ele escreve, eu acho que sim que são coisas bem... Cara, eu considero, por exemplo, a cronologia principal, né, do Thanos? Sim. Porque parece que quando outra pessoa bota a mão no Thanos, parece que não fica legal, né? Ninguém acerta. Ninguém acerta. Difícil alguém acertar, né? E quando eu comecei a ler quadrinhos, eu tinha um camarada que ele falava assim, eu falava pra ele, cara, me recomenda um quadrinho que nunca é ruim. Ele falou, qualquer história do Thanos com o Dean Starling. Nunca é ruim. O cara me falou isso. Eu era garoto. Eu tinha uns 14 anos, ele já tinha 18 de colecionar, tá ligado? Ele falou, qualquer história do Thanos com o Dean Starling. Nunca é ruim. E é muito bacana, cara, a trilogia do infinito, você vê ali todos os heróis, você vê... É uma saga bem frenética, não amarra, as coisas desenrolam legais, né? E ele tem uma boa fase escrevendo o título do Adam Warlock, da Guarda do Infinito, também. Da Guarda do Infinito, exatamente. Ele tem um run longo ali, com histórias muito legais. Pra DC também, né, gente? Tem materiais da DC Comics, do DC é pós. Exatamente, gente, tanto ser a cósica, Batman, o Messias, que é uma história bem bacana do Batman, que chega um fanático religioso na cidade, lá o reverendo Blackfire, pega o Batman, aprisiona ele e começa a deixar o Batman sem comida, sem... começa a torturar ele psicologicamente, cara. Eu nunca vi o Batman tão amedrontado como naquela série, naquela saga, cara. O Batman, ele fica realmente perdidão, ele tem que ir embora, ele gosta que ele fica com medo mesmo. Mas você considera que o Jim Starlin ainda ele continua no nível bom, pelo que você tá lendo? Você me falou que tá gostando, né? A nova trilogia do Infinito eu tô gostando também, eu tô, assim, eu acho que ele tá no nível bom sim, tá? Eu, 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 eu discordo nesse ponto, eu acho que ele tem que cair um bocado, eu não consigo mais me empolgar tanto com o Jim Starlin. Eu não sei se é porque eu sou muito fã do Thanos e do Jim Starlin, eu sou meio suspeito pra falar. O que eu gosto é a arte dele, a arte dele é muito boa. Então eu curto aquele estilo de arte que tem uma coisa bem setentista assim e muito, muito bem desenhado. E ele tem um trabalho autoral que é o Dread Star, que é muito bacana, que é muito bom. Sabe, é uma, é sempre com esse pegado, com essa pegada cósmica, né? Uma coisa envolvendo um certo misticismo com sci-fi, uma coisa... E aí, pra quem fala que o cara só faz sagas cósmicas e não faz uma coisa mais nas ruas assim, o Messias tá aí pra falar que ele também é um cara bem versátil, né? Salve engano, aquele Dez Noites das Bestas, que é do Batman, que é o KGBsta que ele enfrenta, é do Jim Starlin. É do Jim Starlin, se eu não tô enganado, é. E é muito legal esse... As Dez Noites da Bestas. As Dez Noites da Bestas. É muito legal esse... Que tem um confronto foda do Batman com esse KGBsta que rivalizava pro Batman na porrada. E é uma história também que tem um ar investigativo. Então, ele é um cara realmente versátil. E, bom, na minha opinião, o Jim Starlin vai citar nessa... Concordo, concordo. Apesar de que eu coloco a ressalva de que atualmente ele já não manda tão... Mas aqui nós estamos falando do trabalho mais épico. Não, isso é a minha opinião. Tranquilo, você acha legal e, enfim... Eu lembro. Depois a gente dá um corretivo nele aqui, ele não pode ter opinião. Eu tava pensando bastante, porque eu vou falar. Tem o meu querido Jeff Jones, que é o meu roteirista favorito. Pode me hatear quando vocês quiserem. Não é nenhuma... Nenhuma beldade, nenhuma estrela como o Frank Miller, como o Alan Moore. Mas tá fazendo muita gente nos Estados Unidos chorar agora com a primeira edição do... 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 Do Day Clock. Do Day Clock, tá, cara? O que eu vi de youtuber gringo e de youtuber brasileiro que já lia essa merda... Pô, falando que chorou, mano, o que é que é essa porra aí? O cara tá destruindo o mundo, mano. E pra mim, velho, ele escreve o run contínuo que mais me agrada, velho. Vai tomar... Ah, só o trabalho dele à frente dos Lanternas Verdes modificou completamente. Cara, eu não lembro agora de cabeça. Eu já soube isso de cabeça, mas é tanta informação que você vai colocando que eu jogo fora. Mas eu acho que ele ficou aproximadamente uns 5, 6 anos só escrevendo Lanterna Verde. Além de escrever, desculpa, escrevendo Lanterna Verde, além de escrever outros personagens e ainda sendo o editor-chefe dando pitaco em tudo quanto é lugar dentro da DC, tá ligado? O cara... Multifuncional, né? Multifuncional e ele tem a sacada por fora da curva, tá ligado? Que, por exemplo, ele tava escrevendo o Liga da Justiça, agora dos 9,52. Eu não gostei muito do começo da Liga da Justiça, 12, 12, extremamente infantil. Olha só, 11 primeiras edições não é o Dia Filhão descrevendo. Nossa, olha aí, irreconhecível, né? Só tem o nome. Irreconhecível. Eu tenho certeza que ali tem aquele esquema que... Às vezes foi até o próprio Jim Lee que ele teve o bebê dele ali. Mas é que eu acho, agora ele tá saindo. Tá saindo agora uns escândalos, agora que nem saiu agora o Lemur falando que foi horrível escrever X-Men porque não deixaram ele escrever. Então eu acho que as 11 primeiras edições não deixaram o Liga da Justiça escrever. Tinha o esquema de origem de Liga da Justiça, eu acho que estavam já pensando nos filmes... Não, foi muito raso, porque eles se juntariam tão origem do Ciborgue. Só explodiu, grudou as peças nele e ele virou um homem robô. Mas assim, depois dessas 11 primeiras edições, parece que falaram assim, tá uma merda, Liga? Tá uma merda. Jones, escreve o que você quiser e vê o Trono de Atlântida. Aí daí fala um da frente, cara. É do caralho, porque vê um Trono de Atlântida que ele bota a Liga da Justiça junto com o Aquaman no centro das histórias e faz uma história do caralho, velho. Com o Aquaman tendo planos também pra derrotar a Liga, porque ele tinha com um povo de Atlântida, assim, um dia desse guerra contra a superfície, o jeito que ele ia fazer pra dominar o mundo. E esse plano começa a entrar em prática e você vê que é do caralho, o Aquaman é forte pra caralho, mano. E ninguém imaginava. Em seguida disso, vem o Mal Eterno, que é, eu não lembro agora se o roteiro é. Vilânia Eterna. Vilânia Eterna. Vilânia Eterna. E eu li, como eu li antes de chegar, era o Mal Eterno. É. E chegando no Brasil, virou o Vilânia Eterna. Mas enfim. Que, eu não lembro se o roteiro é dele, não sei se vocês também vão lembrar. Eu sei que a arte é do David Finch, que transforma o colorido em muito escuro e combina com a história. Não, o David Finch é amigo meu, ele autografou meu gibi. Ele também autografou meu gibi. Mas ele é seu amigo também. Eu gosto. É legal. Ele autografou meus Vingadores da Queda e o vilânia Eterna. E depois desse Mal Eterno, vem a fase que o Lex Luthor tenta entrar pra Liga da Justiça, cara. E também é uma fase muito bacana de se ler, por mais esquisito que pareça esse plot, sabe? Porque a Liga inteira desconfia do Lex Luthor e você, como leitor, desconfia do Lex Luthor e fica maçante nessa história, pegando. Dark Side. E isso até agora tem consequências. Tem consequências. Porque depois disso vem uma guerra contra o Amazon e, por fim, a guerra da Dark Side. Amazon. 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 A loja. Não é Amazon. Amazon. Não é a loja. Sem o erro. Não é a loja. Tá bom, desculpa. É maravilha. É maravilha se fosse traduzida aí. Enfim. E depois vem a guerra da Dark Side que tá se refletindo até no Desi de Birth até agora. As consequências, o filho do Dark Side. Uma saga meio colossal, né? Isso. E é uma coisa que eu falo assim, tipo, agora pode não parecer intacto, mas eu acho que a eu não achei nada espetacular, nada ruim. Eu acho uma coisa espetacular. Ele escreveu também Os Vingadores. Tem um ranking que vai sair um arco de histórias dentro da coleção da Salvert. Tá? Vai sair. Quais vezes Ivan Reis? Cara, é a minha dupla criativa favorita. Ivan Reis e Jeff Jones, cara. Eu quero ainda, um dia, eu vou com uma Comic Con, eu vou pagar uns 500 conto de Ivan Reis, elaborar uma tatuagem pra mim, que vai ser no traço dele, cara. Você vai fazer uma bula tatuagem. Eu vou fazer, mano. Eu vou fazer uma testa assim, tá ligado? A Jeff Jones me possua, tá ligado? Mas, o Correio, só que eu estou interrompendo você um pouquinho, eu sei que você vai falar dos Lanternas, mas outro run dele é Sociedade da Justiça da América. Também muito bom. Eu considero um dos runs, um dos melhores runs do mundo. Eu acho que é o melhor run dele. Caramba, tá ligado? Junto com o Demolidor do Bendis, que está sendo republicado pelo editor Apanini, essa fase, junto com o Supremo do Mark Millar, essa fase, Sociedade da Justiça da América, ela é espetacular. Ainda que no início ele contava com os roteiros também do James Robinson, que é um puta roteirista, um roteirista que ganhou a famosa escritura do Starman. Cara, é muito legal. Ele é, cara, o Jeff Jones, eu não sei, ele consegue emocionar o leitor com uma história simples, cara. É o feijão com a mãe. É o tempero de mãe, tá ligado? Tem no feijão de arroz dele. Eu gosto muito também do Titãs dele, cara. Que foi quando eu peguei pra... Primeiro eu li o clássico dos Titãs e eu quero pegar um run muito grande de Titãs. Eu acho que são cinquenta e poucas edições e era dele. Eu nem sabia que era dele quando eu li. É muito bom. E era muito, muito bacana. Muito bacana. Luton Everde, eu vou, cara, dispensar, porque não precisa falar. Todo mundo tá sabendo, tá saindo aí encadernado na noite mais densa. Mas eu quero dar um destaque especial. Por que eu quero isso especial do Jones? Porque enquanto ele escrevia Liga da Justiça, nos meios dos títulos da Liga da Justiça, tinham pequenas histórias do Shazam, que no futuro se tornou encadernado de Shazam Palavra e vinha no meio das edições da Liga da Justiça, vinha duas, três páginas dessa história, tá ligado? Pra mim, a história é definitiva do Shazam Capitão Palavra. E, cara, é a definitiva. E você tem noção? É o roteiro pronto de um filme que, infelizmente, a DC já falou que não vai fazer. Cara, você pega aquela revista e fala... Só filma. Só filma. Só filma. Tá aqui. Tá aqui. Só filma. Que é uma puta história. E você tem noção de que é uma história que em dez edições de Liga da Justiça ela vinha, tipo, duas páginas em cada edição e olha a mágica que ele fazia em duas páginas por edição, tá ligado? Foda, né? É do caralho. E você esqueceu de mencionar dois ainda. Um é bem lembrado. Superman e Legião dos Super-heróis. Superman e Legião dos Super-heróis, mano. Não, mas o próprio Superman, ele tem uma frase do Superman. O Brain Air, o Brain Air que é dele. O Origem Secreta do Superman Air. O Origem Secreta. Até Batman, que é o Batman Terra-1. Terra-1 é dele. E o outro que você esqueceu que eu chamo a heresia. Flash! Ah, isso é de falar do Flash. Cara, vocês têm ideia? É do caralho o Flash agora. Pra mim, o melhor run... Eu vou embora, eu vou voltar a ler, eu vou pra casa ler o Flash. Na minha opinião, é o melhor run do Flash de todos os tempos. Seguido de perto pelo do Mark Waid. Mas esse run do Jeff Jones, ele é muito melhor. E são histórias suaves. Assim, uma história gostosa de ler, sabe? A galeria de vilões. É muito bacana. O Jeff Jones, ele tem uma particularidade, assim, né, cara? Que além da imaginação vasta, que a gente já sabe que ele tem, ele tem um conhecimento sobre a mitologia DC. Eu acho que ele estuda pra caralho essa coisa, né? Eu acho que é ele e o Paul Levitz, pra ter esse conhecimento tão a fundo, que eu acho que cada vírgula ele sabe. E isso ajuda a criatividade, porque ele não come bola, né, cara? Ele tem uma linha cronológica, um respeito, né? Exatamente. Cara, você tem ideia de quantos títulos a gente mencionou do Jeff Jones aqui? Muitos, cara. Cara, foi uma quantidade absurda de títulos, cara. Outro título que a gente não mencionou e tá agora no recente e pra mim, mano, eu fiz um vídeo que eu achei bacana, que teve muita gente que comentou, que falou assim, cara, esse vídeo eu me emocionei vendo você falar, porque foi um fã de verdade falando sobre isso. Porque foi a primeira edição do DC Renascimento, a Zero, que é escrita pelo Jones e a despedida dele, porque ele foi pro cinema, mas já voltou, né? Já voltou. Mas isso é o ano passado, retrasado, galera. Mas é uma edição Zero e a DC tava saindo dos 952, que tava tão merda, tão merda, que é, cara, de chorar a edição. E você vê que o Jones também era fã e ali ele tava escrevendo, tipo, a volta da DC, tá ligado? Uma ode, né? É, tipo, esse aqui é a carta, essa história é uma carta, não de um roteirista, mas de um fã do universo DC Comics pra vocês que também são fãs. Então vocês vão sentir isso, Lênin, Lênin. O cara tem os dons, o cara tem os dons. Tem uma entrevista dele, ele fala que... Ah, me gravida, Jones. Ele fala que o Renascimento é o que a DC nunca deveria ter deixado de ser, né? Nunca deveria ter deixado de ser, né? Eu vou tatuar essa frase, tá ligado? DC Renascimento é o que a DC nunca deveria ter deixado de ser. Mas, galera, pra esse vídeo não ficar tão longo, a gente vai fazer uma parte 2 que nós vamos gravar em sequência, mas a gente, obviamente, tem que se editar e tal, vai demorar um tempinho, mas fiquem ligados aqui no canal que vai ter a parte 2. E aproveitem os comentários pra colocar na opinião de vocês quais são os roteiristas que vocês acham que faz esse belo feijão com arroz aí que a gente tá mencionado aí. Quem ganha esse confronto, Yanty ou o Capitão América? Eu aposto no Yanty, um roga-fufu-quem. Eu acho que o Capitão América espirra e o Yanty é mole. Espira. Atinho. Então, valeu, galera. Um abraço pra vocês. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.